Vou, 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 vou Bala, clava, camisa da Nike, contato na cara e o tênis de brilho Bate-se cara no brilho, bate-se cara no brilho Batalhando forte, criador de moça, é viva, flat, é o teu nome Bate-se cara no brilho, bate-se cara no brilho No beijo, ô, 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 ô Dois MCs vão cair pro Bang Bang, é o que cês querem ver? Sá que? Dois MCs vão cair pro Bang Bang, é o que cês querem ver? Sá que? Sá que? Tô tá suave, eu ganhei, eu paro e fio começa Rivalo com o Levi, aqui eu nem me estressa Mas você tá cansado dos paiafaram na Ui Por isso que agora mano eu vou te bater de free Cê perdeu pro Brauí, mas não se esqueça Mas eu não tenho namorado, então cê não vai colocar a cabeça Igual cê fez com o Daí e Manuí Brasília E eu já vou parar só pra escurecer tua família Eu tô ligado pai, porque eu já peguei a tua namoradinha E naquele dia inclusive eu usei o museu de camisinha E agora, se liga, que esse é meu proceder Perdi o Paranauí, mas eu faço o Paranauê E agora, você já tá ligado, diz agora Que esse é meu versado, você não comemora Eu sou Levi, freestyle turbo Tô tocando no rap em 25 dias que eu não me masturbo Deus parabéns, mas deixa eu falar Mas deixa eu falar, fez um museu de camisinha Essa rima e fraca, então para Eu lembrei sua namorada lá pra Badalahara Não tinha camisinha, usa essa cola do Guanabara Eu não conheço o Guanabara Eu não conheço o Guanabara Mas eu conheço a sua namorada e ela é minha vara E é desse jeito, mano, na moral eu sou pistaneiro Ela comigo se esquentou no frio do Rio de Janeiro Minha namorada eu sou avara, não não Mas calma pera que eu vou fazendo de improvisação Mas no mundo paralelo se fosse Olha só que coisa louca Imagina ele ficar minha namorada chupando a própria pique E botando na boca Não dá não, na moral Porque com ela até viraria bissexual Porque sinceramente, ela pegou no meu pau E eu falei, namorado chupando Eu sou bissexual Imagina ele comendo a menina e eu não sou rei Ele falando, caralho, eu tava lá, mas virei gay Aí ele botou ela de moto e falou, caralho, ei Caralho, senti um bagulho interessante, atravessei Atravessei, ia ser meu proceder Mas eu não quis mais ela e botei dentro de você Aaaaaaah Aaaaaaah Você não botou em mim porque eu sou sagaz Você tentou por trás, deu um mortal E tinha comigo por trás Aaaaaaah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Você veio com meu por trás, não 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 Mas essa rima, você já foi sagaz E é desse jeito, mano, na moral Já não vacila, você viu com meu por trás Tão bem quente, faz a fila Ooooooh Coi a Dorfinha Faz muito barulho, pessoal da cara Aaaaaaaah Aaaaaaah Aí, aqui Aqui do meu lado, meu mano Fael da ripa E aqui do meu lado, meu mano Levi É isso, é isso Quem goçou da rima do Fael da ripa Faz muito barulho Mas quem gostou da rima do meu Mano Levi Faz muito barulho Rapazes, naquele pique quem bota pra um bota pra outro Quem gostou desse Mano Fael Faz muito barulho Mas quem gostou da rima do meu Mano Levi Faz muito barulho Levi 1 a 0, certo naquele pique Vambora, sem chance Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, sai de cima Vambora, sai de cima Ei, será um cabalém em cima, vambora Sem deixar cair naquele pique, certo? 1 2 MC Vão cair, vão pague pague O que vocês querem ver? Sai, Vambora 2 MC Vão cair pro bug bug Que cês querem ver? Só que Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar Que a sua namorada na minha casa tem lugar Amor, por que cê faz assim? Aí, Fael, você tá bonitinho Mas na moral, já me caí a ficha Pra peitar da la corte comigo, tu é lagartixa Eu só quero é ser feliz Andar de bicicleta e quebrar o meu nariz É, pegar sua mãe no hospital E comer a enfermeira com a cabeça do meu pau Aê, tá suave, Nevi, então Toma a encaixada muito brava Depois volta na botada Na sequência uma sarrada Vem com a mão de arraspa Doga a piroca, depilada Tô de cá enlouquecido Depois da sequência praga E mais em 3, 2, 1, tempo Até enlouquecido na sequência brava Cê já tá ligado, então não dá nada Vem comigo, bora então, rapaziada Cê já tá ligado que esse improvisada É desse jeito danado Se liga, tem até uma gaguejada Pra você ver, então, Fael Porque já faz a pila Que eu já tô metendo essa roda Você tem uma gaguejada Mas eu sou bom, rapaz É só você tirar a minha piroca da sua boca Que você nunca gagueja mais Aê, tá ligado, né, meu mano? Eu faço minha trajetória Quem lembra da batalha com o Knuch Ele tá dando ruim E agora tá até perdendo a memória Eu não perdi a memória Porque eu lembro dessa trajetória Mas você tá ligado Essa batalha com o Knuch Já virou a história E é desse jeito, moleque E aqui você já perdeu Você deu cozinho pra histórico Pro Knuch dentro do museu Mas você tem duas setas na cara Então deixa que eu vou falar A seta pra cima você me chupa Na seta pra baixo você me dá O bagulho que eu chupa Desculpa Mas eu não posso fazer Se você quer me dar Numa via de mão dupla Não é uma via de mão dupla Mas na moral você aqui, desculpa E é desse jeito, mano Eu fui te dar Pra enxergar teu filho Eu precisei de uma lupa Mas na moral Você já tá ligado, mano Eu rimando há muitos meses Só que pra ver um pouquinho Do teu pau Eu tive que aumentar em trinta vezes Ah, você não teve que aumentar Eu faço a rima agora Que ela é muito louca É que não adianta Você querer medir meu pau Quando você tiver com metade dele Dentro da boca Aí fica difícil Aí fica difícil Mas se você tirar ele da boca Você vai ver que ele é maior do que aquele E é difícil Falou Terceiro 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 A rapazadinha daquele pique Faz a voz Olha o flash Mata esse cara no track Mata esse cara no track O que é o que? Faz a voz Olha o flash Mata esse cara no track Mata esse cara no track É que você tá transando diferente Escute o que eu vou falando Olha a sua Se a turma Subindo uma dezena Se ainda se molhando E sobe enxugando Não tô entendendo nada Que esse assunto é uma parada Mas voltando lá no primeiro rod Eu quero que se foda Vou pra Brasília E vou comer Tua namorada Você vai comer É namorada Mas eu vou falar Meu amigo Que eu tô ligando Que você Era o meu camarada E é desse jeito Você tá ligado Que eu vim aqui só Pra fazer rap Você vai levar Em Brasília Mas você vai ver Como que se trata Jack Ah você falou Que pegava Minha namorada Também Só tô te devolvendo O favor Meu amigo Além de eu pegar Eu vou fazer um neném O bagulho Que é muito doido Você quer falar De rap logo agora Você que começou Falando Eu quero comer Inteiro A minha família Se tu gostou Você vai embora É com certeza Mas você já tá ligado Eu tô rimando E aqui tô se madainha Mas eu sou Muito mais responsável Respeitem ela E comidem a camisinha Mas o meu bagulho É louco Você já tá ligado Que esse aqui É uma proceder Rap também é mensagem Use camisinha Para evitar DST Deixa eu falar Um bagulho Mas é que você é nerd Use camisinha Pra usar DST Também é visar Pra essas crianças Que é bom Fazer pro nerd Você tem maior Caralho de caracudo Olha tua cara Tá parecendo Até uma módega De x-tudo Mas sinceramente Mano A camisinha Não é apenas Pra evitar DST É pra evitar Tipo tua mãe Ter um filho Posso teimar você Mas se não é galá Avisão Você já tá ligado Meu parceiro Que essa aqui É minha levada Mas ter um filho Desse naip Com essa lado É pior que DST E outras paradas Um filho gosta Que nem eu Levi Deixa de ser arrogante Logo você Que tua mãe Pra te ter Teve que ir no banheiro Do hospital E tomar o laxante O bagulho Que é muito doido Eu faço meu freestyle E raso Eu tô chegando Na maternidade E ela não aguento Te teve num vaso É, ela me teve num vaso Esse é meu arraso Eu já sou parceiro Pelo menos Eu nasci num vaso No hospital particular E você nasceu no proeiro Você já tá ligado Eu mando aqui Aqui Nesse freestyle No frio Aqui você não seduz Mas eu já tô ligado Porque eu acho Que tem que melhorar O tratamento lá no SUS É isso É isso É isso Quem gostou Da rima do Fael Faz muito barulho Mas quem gostou Da rima do meu mano Levy Faz muito barulho Fael Levy Fael Pra próxima fase Quer pedir? Show de bola João É isso